As flores desabrocham e a primavera vem Os pássaros cantando anunciam também A rosa perfumada do eterno jardim Cristo é o lírio dos vales, bem perto está o fim Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas ruas vem vir a aparecer A árvore da vida que doze frutos dá Está no meio da praça do lindo arraial No trono está Jesus, o Cordeiro Pascual Em uma glória eterna iremos desfrutar Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas ruas vem vir a aparecer O último adeus, o último louvor Será o último mundo, rendido ao Senhor Cantando aleluia para o céu, vamos viajar Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas ruas vem vir a aparecer Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas ruas vem vir a aparecer Quando Cristo nas ruas vem vir a aparecer